Os militares do Corpo de Bombeiros de Uberlândia atenderam um grave acidente no final da noite de segunda-feira 24 de janeiro, próximo à Uberlândia. Segundo os militares, uma van capotou ao passar em um trevo na rodovia BR-452. A van fazia a Rota Belo Horizonte à Uberlândia e tinha nove ocupantes. Os bombeiros empenharam cinco guarnições e uma ambulância da Prefeitura Municipal de Uberlândia. A guarnição do comando de área, primeiro a chegar ao local, iniciou a avaliação da cena e triagem das vítimas conforme método START. Método de triagem de vítimas que não preconiza o diagnóstico médico, mas a classificação das pessoas acidentadas com base nas necessidades de cuidados e chance de sobrevivência. À medida que as unidades de resgate chegaram ao local, as vítimas foram atendidas conforme prioridade, sendo todas conduzidas pelas equipes até as unidades hospitalares. Quatro vítimas mais graves foram conduzidas ao PS da Universidade Federal de Uberlândia. FU e as outras cinco vítimas com lesões leves foram conduzidas para a ZUAI, sendo uma para a Uai Pampulha, duas para a Uai Tiberi e duas para a Uai Roosevelt. A Uai Roosevelt Obrigado.